Em todo o país, mais de 1 milhão e 800 mil eleitores estão com seus títulos irregulares por ausência nas três últimas eleições. Para fazer a regularização, o eleitor deverá apresentar nos cartórios eleitorais documento oficial com foto, comprovante de residência e, se possuir, título eleitoral e os comprovantes de votação, de justificativa ou de quitação de multa. O cancelamento automático do título de eleitor ocorrerá de 17 a 19 de maio. Além disso, os eleitores de oito municípios de Santa Catarina também devem comparecer aos cartórios eleitorais para revisar o cadastramento biométrico. Eleitores de Jaraguá do Sul, Corupá, Brusque, Guabiruba, Botuverá, Itajaí, Balneário Camboriú e Camboriú devem agendar o atendimento pelo site do TRE. Obrigado.